E você, no seu stand-up, geralmente você aborda o que, Niso? Cara, eu falo muita putaria. Sexo. Você é o cara que gosta do sexo? Por exemplo, praça de alimentação de shopping não me chama pra fazer. Maravilhoso. Não vai dar. Eu gosto muito de falar palavrão, sou muito desbocado, né? Minha mulher é educadora sexual. Aliás, sigam ela, Tatiana Presser. Vocês têm que trazer ela aqui, velho. Vamos trazer, vamos trazer. Minha mulher é foda. Vamos trazer. Pô, a gente gosta desses assuntos. Porra, esse assunto é sensacional. É infindável, né? É. Então, falo dela. Mas não tem um pouco de pressão também pra você? Casado com uma educadora sexual? Cara, eu falo isso lá, velho. Porque é assim, ao mesmo tempo que eu sou um felizardo, né? Pô, eu sou um cara de sorte. Minha mulher ensina a transar, né? Minha mulher é uma fuck coach. Cara, funcionou mais aqui do que no... Vocês riram mais aqui do que rir engraçado. Ah, que a plateia é burra. Eu sempre acho que essa... Mas eu insisti, eu vou insistir com essa pô. Não, é engraçado essa piada. É, pois é, cara. Mas tem uma pressão também, né, velho? Porque você é cobaia de educadora sexual. E o pior é que é meio que... E você... Tipo, ela ensina e você testa com ela, né? Tipo, não é que você tá indo... Ó, beleza, obrigado pelos toques. Vou ali testar lá fora. Tem que ser com ela, né? É. Pois é. E ela tem uma... Não é uma teoria, isso é a absoluta verdade. Que o ponto G masculino é na próstata. É, isso se fala muito, né? E é verdade. É... Só não gosta quem nunca experimentou. Isso é frase clássica do Rodrigo Capela. Falou, só não gosta de uma boa linguada no tolo. Quem nunca tomou. É, mas assim, pra você chegar ao ponto G masculino, linguada não dá. É, mas o Capela falou que a linguada... No Capela chega. Porra, a mulher dele é um camaleão, então. Então, a minha vez tá... Tá mando lá. Caralho. A não ser que ele não fale a outra parte, né? Ele só fala da linguada pra, né? Vai ver a linguada... É só pra dar aquela limpada pro... Não, pra lubrificar, né? Pra lubrificar e... É. É o dedo que atinge a próstata. É, ou outra coisa que você quiser, né? O dedo... Aí é de... Isso é um fato confirmado, então? Confirmadíssimo, cara. E eu posso confirmar, né? Tem umas histórias de... O Gilbert, acho que foi o Gilbert. Alguém já contou a história de... Que foram na baguncinha, estavam os caras. E aí um dos amigos deu uma broxada. Quando a mina veio... Nada levantava. Quando a mina veio blau, o cara ficou eretíssimo. É, porque o negócio vai e entra por dentro. É. Que o pau, na verdade, é só uma pele, né? Então, no que enfia o consolo, já o consolo entra... Entendeu? Já vai no... Ele mexe. É o ventríloco. É o ventríloco. Ele mexe, exatamente. A mulher até conversa. É o Iaco. Iaco. Esse nome é bom, né? Iaco. É. Ou o Irley, né? Irley. Você pode... Iaco-Irley, né? E que mais dica que você já recebeu da sua mulher que você, como homem, não fazia ideia? Que era uma coisa que... Ah, cara. Porra, tem muita coisa, bicho. O material é vasto, viu? É. O próprio ponto G, cara, você descobrir onde é, né? É, é difícil. É, o ponto G você tem que fazer o gesto do vem cá, né? Que ele fica meio como se fosse aqui no lugar onde é o pentelho, por dentro, né? Lógico, né? Tu não vai por fora ficar tocando ali, né? Você penetra e faz o vem cá, você vai achar, são duas bolinhas ali que... Que ali que tá o ponto G. Exatamente. Ele existe, o ponto G, ele existe, gente. Ele existe. Não é lendo urbana, não é... Não é... Tipo Lombardi, né? Ele existe, né? E tem muita coisa também que a gente criada há muito tempo, meio que a gente traz o machismo da criação com a gente, que é coisa que na hora do sexo ali você precisa se abrir mais pra poder... Literalmente, se abrir mais. Se abrir bem. Aproveitar as sensações, né? Exatamente. Não, cara, eu falo... Falando sério agora, esse negócio de tomar linguada no cu, fio terra, beijo grego, isso não vai afetar a tua sexualidade. O que vai afetar a sua sexualidade é você se relacionar com um peludo, um cara, um homem de verdade. Sim. Né? Tomar dedado, isso não vai... É, vou virar viado com você. Porra, isso é... Meia-nove de cu, uma coisa que rola muito, meia-nove de cu. É, cara. O famoso cunete, né? É. Mamada bilateral. Exatamente, bobagem isso, cara. Isso vai afetar a tua masculinidade, isso é coisa de quem tá... Você já viu que é... Já tem o vará, né? É, não é um machismo babaca isso aí, entendeu? Isso é bem latino, né? Isso é bem... Bobagem, cara. Pode tomar sua dedadinha, pode tomar o seu fio terra, com silêncio do caralho agora, você viu? Falando em fio terra, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver o que a galera tá dizendo aí. Falando em fio, tem o fio artesão, né? Tem o fio artesão, o fio terra é artesão, né? Uma pergunta de futebol aqui. Pergunta se ele é... A Marina Souza mandou. Pergunta se ele é vascão igual o Bruno, irmão dele, que tem até um livro sobre o Vasco. Cara, eu sempre fui uma negação em futebol, né? Eu não sei se eu não gosto de futebol, porque eu era muito pereba, né? Eu sempre fui muito ruim de bola. Ou o contrário, né? Você acha futebol um esporte chato, cara. Se você parar pra pensar, meu pai, que era um fanático de futebol, ele tinha uma teoria que era muito interessante, vocês vão concordar comigo. Futebol, muitas vezes, não são poucas? É um esporte de poucas emoções, não é verdade? Por que o futebol não dá certo nos Estados Unidos, que é um país muito esportivo, né? O americano, ele é muito fanático por esporte, né? Porque não é estranho acabar 0x0. Não é estranho acabar 1x0, 1x1, não é verdade? Uma vez eu ouvi um americano falando que eu não gosto de futebol, porque a gente gosta de placar alto, né? Então eu sempre achei o futebol um esporte chato. Então eu resolvi torcer pelo Goitacás. Porque uma outra coisa que me irrita em futebol é o fanatismo. Ah, é muito interessante. Entendeu? Essa loucura, nego brigando por causa de futebol, aí para o país pra ver uma partida de futebol, tu já torce então por um time que não vai ter estresse. Sacou? Tanto o próprio basquete, de 24 em 24 segundos, precisa ter um arremesso, uma emoção, né? Exatamente. O futebol americano que é o... Que prova, né? O americano consegue fazer um puto evento com esses esportes chatíssimos. Basquete, futebol, tudo é chato. Baseball. E o próprio é luta livre, né, bicho? É, eles fazem puto entretenimento. Eles não sabem que aquela porra é combinada e... Caralho, tem... Mas que o futebol não consegue, né? Tem action figure do treinador do... Do John Cena, sei lá. É, do Hulk Hogan. Entendeu? É muito louco, cara. O nosso diretor, o Azeitona, ele tem relatos. O Azeitona, quer dar algum relato sobre a questão da luta livre? Ele é juiz de luta livre. Falando sério, cara? Sério, sério. Gigante do ringue, lembra? É, como é que é o nome do esporte que você... O nosso, no Brasil, é Telecatch. Telecatch? É a mesma coisa. Os gigantes do ringue do Michel Cerdan, que tá aí hoje em atividade. Não é o que eu faço parte, mas Michel tá em atividade. Tadinho, tá velho. Mas, cara, é loucura isso da galera assistir o show e comprar a ideia. É a mesma coisa que entrar pra ir ver um filme. Eles esquecem que é tudo armado, começam a comprar a história do herói, do vilão e do grande momento, explosão, chamam o público. É emocionante. Agora, parando pra pensar, mesmo sendo combinado, é foda aquilo, né, velho? Exato. O cara sobe naquele negócio, pula em cima do outro, bá, bota na chave de pescoço. Cara, o negócio deve machucar ali, né? Uns atletas também, fodidos. Os caras treinam, caramba. Os caras são foda. Eu lembro que quando era moleque era o Verdugo. Era o grande... Quem? O Verdugo. Era o grande vilão, que ele entrava assim, ó, de máscara e ficava assim. Eu descobri que um dos verdugos, depois eu descobri que eram vários, era o Eliezer Mota, que fazia o Batista nas colinhas. Ele foi lutador de Telecatch e ele era um dos verdugos. E ele era altão, né? Altão, fortão. Caralho, que doido. A luta sempre tá ligada com a comédia, né? Você vê o Verdum do UFC tomou um puta golpe do Luiz França quando abriu a sociedade do barco. O cara fez o... O único golpe que ele conseguiu desviar na vida. É, foi o Luiz França.